Por favor, procure entender. Eu nunca fiz nada por minha conta. Eu nunca tive os meus amigos. Só você, Rajan. Eu nunca fui além dos muros do palácio. Mas, Jasmine, você é uma princesa. Então, talvez eu não queira ser mais princesa. Deve estar com fome. Pode comer. Espero que você possa pagar a maçã. Pagar? Ninguém rouba nada aqui da minha banca. Desculpe, senhor, mas eu não trouxe dinheiro. Ladra! Espere. Se me deixar ir ao palácio, eu posso falar com você. Você sabe qual é a penalidade por roubo? Não, não, por favor. Obrigado, bondoso senhor. Que bom que a encontrei. Procurei você em toda parte. O que está fazendo? Entra no meu jogo. Você conhece a moça? Infelizmente, sim. É minha irmã. Ela é maluquinha. Ela disse que conhece o sultão. Ela pensa que o macaco é o sultão. Oh, sábio sultão. Como posso servi-lo? Trágico, não é? Mas, ela não levou nada. Vamos indo, irmãzinha? Vamos para o seu médico. Olá, doutor. Como vai? Não, 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 não é este. Vamos, sultão. Que é isso? Que é isso? Voltem aqui, seus ladronzinhos. Ah, eu lhe agradeço por ter me defendido. Ah, não foi nada. Então, é a primeira vez que vem ao mercado, não é? Deu para você reparar? Bom, você nem parece ser daqui. Eu quero dizer, você não parece saber como a agraba é perigosa. Mas, aprendo rápido. Oh, cuidado com a cabeça. Se abaixa. Isso. É aqui que você mora? É, só eu e a Boo. Temos toda a liberdade. Isto parece fabuloso. Ah, não tem nada de mais. Mas tem uma grande vista. Nossa, o palácio é uma coisa linda, não é? Ah, é maravilhoso. Imagine só morar lá, com criados e valetes. Claro, pessoas lhe dizendo onde ir, o que vestir. É melhor do que aqui. Sempre atrás de comida e correndo dos guardas. Não se tem liberdade para escolher as coisas. Às vezes eu me sinto... Você vive... preso. Majestade, eu sou o príncipe Aliababua. Deixe que ela me conheça. e eu conquisto sua filha. Como se atrevem? Todos vocês ficam aí decidindo o meu futuro. Eu não sou um prêmio a ser disputado. Ora, essa... Você tem razão. Você não é só um belo partido. Deve ser livre para fazer sua escolha. Eu vou embora. Não! O que é? O que é? Como... Como é que faz isso? É um tapete mágico. Que... Que beleza! Você... Gostaria de dar uma voltinha nele? Podemos sair do palácio, ver o mundo. E é seguro? É? Você confia em mim? O quê? Confia em mim? Claro. O mundo ideal O mundo ideal O mundo ideal Transcrição e Legendas Pedro Negri